O processo artístico é como os jovens consomem, fruem, como participam dos processos culturais, não só do Rio Grande do Sul, mas, enfim, do sudeste do país. E, no caso, a música sertaneja tem uma função dentro dos jovens aqui no Estado. E nós, então, realizamos uma delas, uma das avaliações que nós realizamos com relação a essas músicas que foi para o espetáculo da Dupla Sertanojo, foi com relação ao machismo. E esse machismo é muito forte, várias canções dessas músicas, e o espetáculo produziu esse efeito, então, essa ideia de questionar mesmo essas letras dessas canções. O ponto de cultura, ele é focado principalmente nas questões da infância, do brincar. Esse estímulo da brincadeira como um agregador social da família também. Porque, como existe essa carga de trabalho muito grande, e existe uma série de demandas de serviços públicos básicos de saúde, de saneamento, então, as famílias acabam vivendo um cotidiano, assim, de trabalho somente, e isso acaba gerando um afastamento, um descuidado com as crianças. Então, a proposta do ponto de cultura é justamente trazer o brincar, as brincadeiras e se olhar para brincadeiras antigas como um fator agregador. A gente leva o cinema para as crianças que não têm acesso ao cinema. Geralmente, a gente faz projetos levando as crianças até o cinema de ônibus, né? A gente pega as crianças da periferia e leva para assistir o filme no cinema, ou vai até as escolas também. A gente faz mostras de cinema na Semana da Restinga, tem também a Feira do Livro, onde a gente vai divulgar os trabalhos, dentro do ponto de cultura, e tem a Feira Fora da Feira, que acontece também na Restinga, onde a gente também passa o filme para as crianças. A gente não trabalha, mas voltado mesmo para a periferia, para poder levar a cultura para quem tem menos a festa. O projeto do Somos é incrível, assim. A gente deu oficinas de vários temas, né? Sendo elas fotografia, a gente deu teatro, a gente deu dança, a gente também teve oficinas de sexualidade e de prevenção, né? Que eram as mais específicas, assim, sobre isso. E levantando essas questões entre os jovens, né? Que participaram, a gente teve cerca de 50 jovens que passaram, né? Porque os jovens também são, eles passaram por esse processo, vários, alguns tem uns que desde o início, outros que fizeram algumas oficinas apenas, para construir a independência desse jovem dentro do espaço onde ele vive, e para que ele reproduza todos esses conhecimentos que ele aprendeu, assim. Isso era uma das coisas... Eu criei no bairro Marquantana, sou universitário da URDS, e, digamos, tem muita divergência, né? Como eu sou pobre, preto, e moro longe, num bairro pobre, passei por muitas dificuldades para chegar na URDS, mas consegui, digamos, eu estudei a vida toda em colégio público, e dentro do ponto de cultura eu tento expor isso daí, né? Que tem outra saída, que tem outra opção, e também tem oportunidade para o exterior. Então eu tento passar para os jovens, para as crianças, na realidade, que trabalham no ponto de cultura, que tem outra realidade. Não estou dizendo que não, tem que seguir a cultura ou alguma oficina, mas eu tenho certeza que proporcionando isso aí, eu seguia bastante, assim, né? Para o pessoal que está vindo agora. Eu acho que o ponto de cultura está aí, é para diversificar, difundir, pluralizar a cultura dentro do Estado. Nós desenvolvemos projetos de capoeira, teatro, dança, isso para teatro também, para tentar resgatar a criançada da comunidade. Até estávamos tendo um retorno, mas tivemos um retorno maior quando decidimos, junto ao Grupo GEPIC, formar uma rádio e uma televisão web. A partir da rádio e da televisão, foi onde nós conseguimos ter mais resposta dos moradores, dos pais, dos adolescentes que moram no bairro, até como a rádio pega em toda a extensão do bairro Mário Contana. Muitos começaram a compor músicas para tocar na rádio ali, fazerem vídeos para nós podermos publicar na nossa TV web. Financiamento ProCultura RS. Secretaria da Cultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.